Eba 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 galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é galera, estou trazendo aqui para vocês Need for Speed The Run, vamos continuar aquela nossa saga que eu estava fazendo no canal Nerd Sprout. Cheguei em Chicago no último vídeo, então assim, eu não sei o que me espera ainda. Olha só, apresentou aqui para a gente um novo personagem, deve ser algum boss. É o Marcos Roda Preta, Black Will. É, então vamos aí né, vamos ver o que esse cara é capaz. Bom, beleza, parece que estamos em Chicago, já entramos na cidade. Que joia! Nossa, complicado de fazer curva aqui. Por que ele está bem mais à frente do que eu? Eita, eu chego com o estilo dentro da cidade, já viu né? Derrubando o Porsche. Caramba, complicado de dirigir aqui, muita curvinha fechada. E essa Ferrari está derrubando muito. Beleza. Pouca sombra, esqueceu como faz para pilotar. Que isso cara? O que é que eu tenho que apertar ali cara? Eu acho que é Inter sim. Boa! Nossa! Bora fio, corre, vai, 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 corre, 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 corre. É, para quem gosta de Need for Speed tem um pouquinho de parkour também, viu? Boa! Bom, agora eu acho que deu para esconder, né? Fica quietinho, meu irmão. Você entra em frente, eu vou cobrir ombro. Ficou! Pau no policial, senta o aço, pega o carro, vamos embora. Isso. Nossa, esse carro é um lixo, cara. Como é que eles conseguiam chegar a 300 atrás de mim? Ei, pouca sombra, aprende a dirigir, rapaz. Ó, eu queria ligar a sirene aqui para ver como é que era. Ah, que beleza! Destruíram o Camaro e estão tentando me acertar. Muito bom! Galera, foi mal as demências que eu estou fazendo, mas não me parece de certo. Ué, era um Camaro, agora é outro carro? Isso aí está errado, hein? Pô, o carro não tem nitro, não tem nada. Como é que eu vou fugir dos caras, assim? Bom, parece que agora deu para despistar o helicóptero. Mas acho que a policial deve vir atrás de mim ainda. Esse carro é muito ruim! Bom, é, eu acho que dessa vez eu sobrevivi. Isso é, se eu não quebrar o carro nos outros... Eu goto! O objetivo está agora indo para o norte, ao longo do rio. Bom, eu acho que eles devem estar me esperando com alguma barreira, alguma coisa assim. Mas eu não sei por que eles estão me perseguindo. Eu não sei se são... Ixi, olha o helicóptero de novo. Eu não sei se são as pessoas que estão correndo contra mim, que pagaram os policiais e subornaram eles. Por que que acontece a Cinematic e para a velocidade do meu carro? Isso é injusto. Avoid the spotlight. O que eles querem dizer com isso? Bom, sobrevivi e o carro está todo destruído. Eu estou perdendo! Eu estou perdendo! Eles estão matando civis! Arrodo, cara! Isso é... Isso não é arquiteto de policial. Eu tenho que ficar longe dessa luz, porque se eu ficar na luz, eles me acertam a luz do helicóptero. Eu tenho que ficar longe dessa luz, porque se eu ficar na luz, eles me acertam a luz do helicóptero. Eu não sei por que o jogo não me destruiu nessa, eu merecia. Mas beleza, tá bom. Olha aí, eu tenho que ficar longe dessa luz, tá vendo? Se eu fico longe dela, eles não me acertam. Bom, eu acho que eu consegui passar. Morri? Ah, beleza. Agora eu tenho que escapar do carro. Não, jóia. Beleza, vamos aí. Escapemos do carro. Bora, tio. Acorda, vamos, rapaz. Eu acho que a primeira coisa é que você podia tirar o cinto, né, de segurança. Boa. Ah, deu com a cabecinha, né? Hahaha, vamos embora, tio. Sai daí. Ih, lascou. Olha onde é que eu fui cair dentro, em cima do trilho do trem. Sai, rapaz. Sai de dentro do carro. Nossa, que sorte. É, galera, não consegui pegar a posição que eu queria, mas deu pra mostrar bastante do gameplay do jogo. Eu gostei muito de jogar nessa fase. Eu errei bastante, mas beleza, não tem problema. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado pra quem está assistindo. E vamos continuar com essa série aqui até a gente zerar o jogo. Muito obrigado. Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau. . E aí